Muito bem gente, vamos seguir falando de esporte aí agora, o fim de semana foi de esporte movimentado aqui na nossa região. A gente começa falando pelos destaques do Atlântico. Vamos direto na contracapa do Bom Dia, porque tem um presente de Natal que o Atlântico prepara para a torcida. A gente já descobriu quem que é esse presente, é o retorno do fixo Grilo, né? É o fixo e a posição dele, olha o Grilo voltou para o Atlântico, relembrou os títulos que ele já venceu aqui na casa do Galo. E a gente vai trazer agora uma reportagem feita pela Galo TV, que é a TV oficial do Atlântico, mostrando como foi a chegada do atleta aqui em Erechim. Te liga na matéria. Já entrando no ginásio, né? Vem grandes lembranças aí. Tem os títulos também, né? Na parede, então acho que a expectativa é muito grande para 2020. Eu acho que aqui é o lugar que sempre me acolheu muito bem. E tive grandes conquistas aqui e espero que nessa próxima temporada aí não seja diferente. E junto com os meus companheiros, junto com a comunidade Erechim, o torcedor, que é muito apaixonado, tenho certeza que a gente vai em busca de grandes conquistas para a temporada 2020. Então, agora, para o ano 2020, vai iniciar a minha oitava temporada no clube, né? Então, fico feliz de fazer parte dessa história. Eu acho que os primeiros títulos, assim, eu tive presente os principais títulos, como foi o Campeonato Gaúcho 2011, a Taça Brasil 2013. Então, é uma honra fazer parte da história do clube tão tradicional, do clube tão vencedor. Mas ainda não me dou por satisfeito, né? Espero que essa terceira passagem agora eu consiga alcançar os títulos tão sonhados pelo torcedor, né? E continuar, eu acho, fazendo o nome aqui no Atlântico, que é um clube que eu tenho um carinho imenso e que pode ter certeza que aqui eu me sinto em casa. É, então, como eu falei, o torcedor aqui é bem apaixonado. Eu acho que a comunidade de Erechim, né, abraça sempre o Atlântico, né? Todo mundo, tanto quando eu jogava aqui, eu sentia toda essa vibração, e quando eu jogava fora também, eu sempre falava, né? É difícil jogar lá no Atlântico, porque tem um torcedor apaixonado, uma comunidade que apoia muito o futsal, né? Então, estou muito feliz, né? Espero que estejam felizes também com o meu retorno, né? E que todos nós juntos possamos alcançar todos os objetivos da próxima temporada. Então, aqui, né, Taça Brasil 2013. Eu acho que é o primeiro título de expressão, assim, do Atlântico, né? Então, fico feliz de levantei essa taça aí, né, como capitão. Então, é só grandes recordações desse momento aí. Eu acho que também foi o primeiro grande título do Grilo na sua carreira, né? Espero que possa se repetir, como se repetiu no ano de 2019, que a gente possa buscar novos títulos, né? E novas histórias desse clube que tem uma trajetória muito linda no futsal. Ah, aqui em cima, ó, o primeiro título gaúcho do Atlântico, né? Feliz de fazer parte dessa história aí, um ano que a gente talvez não era favorito, mas que acho que foi o início, assim, de largada pra essa história vitorosa do Atlântico, né? E como eu fiz o primeiro título da Taça Brasil, esse também acho que foi o primeiro título do gauchão, e fico feliz por fazer parte dessa história aí. Ah, e aqui na Taça Brasil, né, de 2013, né? Foi também o primeiro título nacional do Atlântico. Dentro de casa, com a torcida vibrante, eu esqueço, não esqueço nunca dessa final contra o Joinville, a gente venceu na prorrogação. Então, a gente se lembra de fortes emoções, mas de muita satisfação, muita alegria, e o que não, né? Vamos sonhar pra que se repita mais vezes esses títulos. E essa aqui eu tava presente também já na segunda passagem, 2017, e foi o vice-campeão da Taça Brasil, da Superliga de 2013, lá em Aracaju, a gente foi campeão da Superliga. Sem mais algumas por aí, a campeão da Liga Sul, que é lá do fundo também, em 2013. E a da Taça Brasil, né, como eu já falei, eu acho que 2013 foi um dos anos mais vencedores do Galo. Então, foi um ano especial, e assim seja 2020. Bacana demais! E do Atlântico, a gente vai para o Ipiranga. Olha, o Canarinho segue em preparação para a divisão principal do Campeonato Gaúcho em 2020. Os jogos começam lá no dia 27 de janeiro, viu? Mas até lá, tem alguns amistosos. Um deles foi contra o Concórdia, na segunda-feira, e o time de Erechim venceu por 3 a 0. Nós mostramos os gols pra você a partir de agora. As imagens são dos nossos amigos da Rádio Web Voz Erechim, e a narração é do nosso parceiro, Clóvis. Te liga! Vai pra bola, ó! O chute, o gol! Gol do Canário! Uma cobrança de falta, era o Clayton Botoi, ouviu o desvio e foi para o fundo da rede, abrindo o placar aqui no Colosso da Lagoa. Ipiranga, 1. Concórdia, 0. Fernandinho, na área, dominou pra lá no meio de 2, tentou a progressão ali, botou atrás pra Newton, na esquerda. Olha o Newton aproximando ali, vai com esse cruzamento, pode sair o gol! Gol! Do Canário! Do Canário! Jean Silva! Eu cantava o gol, e é ele que bota pro fundo da rede! 2 para o Ipiranga, 0 para o Concórdia, e corta lá a zaga do Ipiranga, e já sai jogando. É o Fernandinho, hein? Botou no meio, agora a gente vai ter que ver. Aliás, o Fernandinho agora toca na bola, hein? O Fernandinho aqui na esquerda, é uma boa oportunidade para o Ipiranga. No meio, toque o gol! Gol! O do Canário! Fernandinho! Eu dizia, ele é muito bom, aos 46 minutos, 3 para o Canário, 0 para o Concórdia. Muito bem, mais informações do esporte estão lá em jornalbondia.com.br barra esportes para você, bacana!